Cabe dos caminhos, dessa minha cama No meu bolso escomadeiro Minhas matas percoltas Os meus filhos, os meus pontes Ele é o meu parceiro Os colchões de terra Nas bandeiras com os lençóis Nas pincheiras com os lençóis Cala a boca, olha o fogo Cala a boca, olha o fogo Cala a boca, babará Cala a boca, babará Cala a boca, babará Ele sabe dos segredos Onde guarda o meu prazer Em que pantanos beber As vazantes As corretinas Ele é o meu guerreiro Os colchões de ferro Nas campanhas dos burrais Mais empregas quanto os ás Cala a boca, olha o fogo Cala a boca, olha o fogo Cala a boca, olha a noite Cala a boca, olha o fogo Cala a boca, babará Cala a boca, olha o fogo Cala a boca, olha o fogo Cala a boca, olha o fogo Cala a boca, olha o fogo